MÚSICA 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 Olha que solenta, as meninas disputam e não pulam, olha aí Foi o único modelo do Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil de Mara e a minha moto É o único que eu tenho, o Brasil, a minha moto Com a minha moto Eu não tenho, eu não tenho Eu não tenho, eu não tenho Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Eu já pediu, eu não sou, chegou Foi com Deus que ela já ganhou o mundo gato Valdir se envergar, Valdir se envergar Muito obrigado a vocês, José Torreia Obrigado, meu amigo de Castan O Macacê Moria, o Leandro, que é o outro Parabéns, Coiano Abriu, não sou pra fora, mas a disputa se não foi mentira É toda a banha, não vem de suma, de um ponto O Macacê Moria, o Macacê Moria, o Macacê Moria O Macacê Moria, o Macacê Moria E aí, meu irmão infr mentionou 4 netos, cuidado ma silla ляются, dieci, o Macacê Moria Construho de Test informado É o Steam Returns Más, o Macacê Moria São Tom рублей Ah, amigo queinctão Tive sem a praga Foi a tantas com a XV, foi poupada Descurtando a final agora gato de Borsy Eu vou botar com você aí Colocidade e me Fifth, eu�coец Com a sua mão Quando é sua final Eu quero um bogo da galera São Paulo E aí 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 E daí, é todo o Idaí, com o HLMC, foi chamado Toro, eu sou expuso, sou sofrido, é disputa final, essa fada aí que ela é desculpa, o mesmo é baixo. Tudo pronto com os meus amigos Estou com os poderes de graça Tudo pronto quem me sentou Ela me sofreu Essa palavra de naqueles E agora está feliz No nosso mundo Olha pra mim É a tua canção aqui É o poderes de outro O que é o show É o que 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 é É o que 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 é